Música Música Bora, bora! Vamos raspar ele, Elio! Ali ele foi! Bora, bora! Ali ele foi, se eu tô ligado, mano! Música Bora! Bora! Música Cuidado aí, Elio! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o monstri, o monstri lá. Olha o braço, tia Leleu, domina o braço. Domina o braço, aê! Aê! Tá filmando, Elio! Passar no combate. Bora, Elio! Como quiser começar a lutar, foda-se, viu, Elio? Como quiser começar a lutar, foda-se, Elio? Para, Elio! Para, Elio! Não vai, Elio! Não vai, Elio! Não vai, Elio! Porra, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Pra cima, Elio! Boa! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Bora lutar, rapaz! Bora lutar, foda-se! Bora, meu irmão! De novo! Bora! 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 Bora, Elio! Bora, Elio! Bora, Elio! Bora, Elio! Bora, Elio! Foda o pelo direito pra entender que eu cheguei! Foda o pelo direito pra ver fora! É! Se aprende, Sanu! Bora! Vai, Elio! Bora, Elio! Bora, Elio! Oh! Vai! 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 Vai, Aron! Baixo quadril! Baixo quadril, Aron! Baixo quadril, Aron! Baixo quadril... Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Lá, caramba. É um contante, velho, abaixo. Helevalho. Vamos, Jameson. É o final dos james agora Boa Helio! Ei Helio, pague a pizza aqui pra nós A pizza Ei Marcia, ei Por que tu fez Recife? Respeita o cara É isso, cara É isso, cara É isso, cara É isso